Mais ou menos assim, 2020 pesadão Tô tranquilo em pilotar as naves, que então doc é free No radar só roletar, segredo é só final chassi E o bochicho popular é entender o que acontece aqui Só tem nave importada na quebrada de ravi E os federa tá na bota, quer fazer a casa cair Ganha poucos, poucos, não aguenta meu dirigir O barcão quer lançar meta e dentro um quebra pedigree O barcão quer lançar meta e dentro um quebra pedigree Fazer o que seu bonde dos carros clonados Que flutua pela favela, é silvedo, usar o cromado Que deu bondão em tudo e quem fala que eu tô errado Não viu o que tem passado, meu passado embaçado Onde eu já fui tirado e não tem placo Tô tranquilo em pilotar as naves, que então doc é free No radar só roletar, segredo é só final chassi E o bochicho popular é entender o que acontece aqui Só tem nave importada na quebrada de ravi E os federa tá na bota, quer fazer a casa cair Ganha poucos, poucos, não aguenta meu dirigir O barcão quer lançar meta e dentro um quebra pedigree Fazer o que seu bonde dos carros clonados Que flutua pela favela, é silvedo, usar o cromado Que deu bondão em tudo e quem fala que eu tô errado Não viu o que tem passado, meu passado embaçado Onde eu já fui tirado e não tem placo Fazer o que seu bonde dos carros clonados Que flutua pela favela, é silvedo, usar o cromado Que deu bondão em tudo e quem fala que eu tô errado Não viu o que tem passado, meu passado embaçado Onde eu já fui tirado e não tem placo Cadê o pataco? Dinheiro é papo Ambição, pecado que te deixa ousado Que eu sempre mando em grana pra não ser comprado Jamais usado, sempre o certo é claro Pra não tá no escuro, no mundão errado Ó no cu dos bico que não tem falado Vai ter que engolir o bandido empresário É, é, o bandido empresário DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas O perdão do encontro